Oi gente, tudo bem com vocês? Oi, oi, cofers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, gente, eu estou aqui de Facebook, né, como vocês estão vendo. É... o microfone não vai estar pegando porque o microfone tá com chiado, gente. Eu tenho que ver esse negócio do meu microfone. Mas... é isso, gente. Olha quem tá ali! A placa de 100K, peraí que eu vou ir lá pegar. Tcharam! Olha vocês ali! Gente, a gente conseguiu 100 mil inscritos e a nossa placa de 100K já chegou. E ela vai ficar ali, tá? Em cima da minha cama. Gente, muito obrigada por essa meta. Sério, eu tô muito feliz. Muito feliz. Pronto, voltei, gente. É... eu vou ficar com fone... olha que chique, gente, meu fone. Eu vou ficar com fone porque eu acho que eu fico mais bonito de fone e... Sei lá, eu quero. Ah, outra coisa que também... eu vou fazer a tatuagem do Jungkook nesse vídeo. No final do vídeo eu vou fazer uma tatuagem, aquela igual do Jungkook. Vou botar uma foto aí. Ele faz nessa mão aqui, mas eu não sei fazer nessa mão. Então eu vou fazer nessa daqui. Ah, porque é uma canetinha, ó. Eu já tinha feito. Eu mostrei nos meus stories lá do meu Instagram. Se você não me segue. É Jungkook. E me siga lá, tá bom? Gente, o que a gente vai jogar hoje? Hoje, gente, vai jogar Murder? Vocês querem Murder, gente? Eu não sei. Vamos jogar Spider? Vamos jogar Spider. Vamos jogar Spider, gente. Tô afim de jogar Spider hoje. Deixa eu ver. Ai, gente, não vai ser eu. Tá ainda até carregando o jogo, mas enfim, né? Vamos ver quem que vai ser desse povinho aqui. A aranha. É três, né? Só três. Eu tô com medo, gente. De verdade. Por eles. Eu não tô vendo nada aí, ó. Nem sei quem que foi a aranha. Porque tá bugado, ó. Aqui, gente, ó. Tô fazendo. Mas vai ficar o contrário pra vocês. Nossa, gente. Eu caguei no símbolo das armas. Meu Deus do céu. Gente, vai começar o jogo, não vai? Vai começar o jogo. Peraí, peraí. Já, já eu volto. Pelo amor de Deus que eu não posso morrer no jogo. Pelo amor de Deus. Eu não posso nem pensar em morrer no jogo. Tá, já achei uma chave vermelha. A chave vermelha é aqui. Que eu saiba. Ai, gente. Eu sou profícia nesse jogo. Vocês não tão entendendo. Aqueles, né? Aqui tem o quê? Aqui não deve ter nada. Ai! A escada! Peraí. Peraí, peraí, peraí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A aranha vai vir, gente. A aranha chegou. Olha ela ali. Credo, 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 credo. Abre aqui, Gê. Abre aqui. O que que tem aqui? A bomba. Vai lá fora. Vou colocar. Ai, meu Deus, gente. Tô com medo dessa aranha. Eita, ela tá ali, gente. Ela tá ali. Peraí. Vai ser difícil. Tá. Vai abrir aqui. Ai, precisa da chave. Ai, meu Deus, gente. Eu tô com... Realmente com medo. Ai, meu Jesus. O medo de achar a aranha é grande. Eu nem sei onde ela tá. Ai, ela matou alguém. Ai, meu Deus. Ela matou alguém já. Ai, meu Jesus. Peraí, Gê. A chave verde é onde? Onde é a chave verde? Tô tentando lembrar. Onde é a chave verde? Ah, ela é lá fora. Ela é lá fora. É, gente. Ai, meu Deus. A aranha tá matando um monte de gente. Ai, meu Deus. A aranha. A aranha, gente. A aranha. Onde é a chave do... Amarela, gente. Eu não tô lembrando onde é a chave amarela. Eu tô com... Eu tô esquecendo das coisas... Ai, meu Deus. Para. Chave amarela, velho. Onde é que é? Ah, é lá embaixo. É lá embaixo. Eu quero ver se me pegar, minha filha. Ah, ela vai ficar rodeando, de certo? Ela vai ficar rodeando pra me pegar? Morri. Morri. E agora é meu fim. É meu fim. P***. Ah! Ai, gente. Peraí, 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 peraí. Que eu tenho que achar outras coisas. Sei lá o quê, mas eu tenho que achar. Eu não sei agora. Ah, ai, meu Deus. Peraí. Tem que abrir aqui, não tem? Tem, não tem? Tem. Tem a chave de fenda. Gente, eu não sei o que eu faço agora. Que eu tô... Eu realmente tô sem nada pra fazer. Sem ideia. Gente. Eu não sei o que fazer. Ah, é aqui. Aqui, achei. Tchau. Gente do céu. Tá, peraí. Eu tô, gente, muito concentrada aqui. Porque é muito importante essa parte aqui pra mim, gente. Muito importante. Muito importante. Muito importante. Tá, peraí, gente. Peraí, peraí. Ó, eu desativei. Ativei e pega a bateria. Eu espero que ela não esteja vindo aqui pra fora. Porque se ela estiver vindo aqui pra fora... Olha lá, ó. Gente, essa aranha... Ela tá achando que ela me engana. Será que ela tá achando que ela me engana? Você não vai me pegar? Você não vai me pegar? Você não vai me pegar inteiro? Você não vai me pegar? Ha, ha, ha. Você não me pega. Quero ver... A última coisa que você vai fazer é vir me pegar. Dá um dó dela, gente. Dessa aranha. Peraí. Ela vai ficar ali de camper? Não vai não, minha filha. Você não vai ganhar não. Você tá entendendo que você não vai ganhar? Não tem o que você faça que faça eu perder pra você. Não tem o que você faça que faça eu morrer. Eu vou ganhar essa partida, gente. Se Deus quiser. Deus tá me ouvindo, né? Deus vai me ouvir e eu vou ganhar essa badirosca. Não. O guchará. Tchuketago. Eu quero ver se ela vai vir aqui. Vem aqui, minha filha. Cadê você? Você vai ficar aí? Parada? Vem, minha filha. Gente, a aranha, ela acha que eu sou besta. Certo? Ela acha que eu sou besta. Não tem o que você fazer, não. Você vai ficar aí. E não vai matar ninguém, porque eu mesmo não vou aí. Vem, aranha. Tadinha, meu Deus. Gente, o que eu vou fazer? E aí, ó? Eu faço o que, ó? Faço nada com essa aranha aqui. Ai, gente, vai pra merda. Vai logo, minha filha. Me pega. Você vai ficar... Ai, gente. Tchau, também. Vou fazer outras coisas. Aqui, ó. Outras coisas que... Que dêem mais certo. É, gente. Eu vou ficar fazendo outras coisas. Prefiro mais fazer outras coisas do que... Ir atrás de diabo de aranha. Eu, hein? Peraí, que ela vai ver só. Gente, ela tá achando que eu sou burro. Mas eu não sou. Porque eu posso pegar o veneno, tacar nela. E ela pode... E eu posso escapar do mesmo jeito. Ela tá achando que ela me pega. Desse jeito, gente. Ela tá achando que ela vai ganhar desse jeito. Peraí. Não, gente. Peraí. Vocês estão... Vocês me escutem. Escutem o que eu tô dizendo. Vocês escutem o que eu tô dizendo. Eu vou ganhar essa badirosca aqui. Vocês não estão entendendo. Peraí. Peraí. Eu vou ganhar. Vocês não estão entendendo. O que eu vou fazer. Quero ver se eu não ganho agora. Vem, aranha. Pra cima de mim, pra você ver. Vamos ver se ela tá... Se ela vai ganhar mesmo, gente. Porque essa aranha, ela tá achando que eu sou besta. Tchau. Ai, gente. Só por Deus, viu? Burrice. Mas é muito burra. E eu vou escapar. Tchau, gente. Escapei. Eu ganhei. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou terminar aqui a tatuagem do Djokou. Pra mostrar pra vocês, gente. Peraí. 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 Peraí, gente. Que eu tô terminando. Assim. 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 Gente, eu não consigo fazer a tatuagem dele certinha, tá? Porque, como eu disse... Tô fazendo com canetinha. Canetinha não dá certo muitas vezes, tá? Mas eu faço no máximo parecido. No máximo parecido, gente. Olha isso daqui. Olha isso, gente. Tá. Não ficou a cara do Djokou. Eu fiz ainda uma aqui. Que é uma cruz. Eu fiz uma no meu... No meu coisa aqui também, gente. Aqui, ó. Eu sou meio louco, mas enfim. Opa! Antes de terminar o vídeo, vim aqui pedir pra vocês entrarem no meu grupo Coffers Oficial. Lá tem várias roupinhas aqui do canal. Inclusive da minha mãe, o macacão da minha mãe. O meu macacão. Umas roupinhas lá super legais. Se você é um Coffers, você vai amar, tá bom? Entra lá. É cinco Robux cada roupinha. Tem várias roupinhas lá super fofinhas. E eu espero que vocês comprem. Entrem no grupo também. Comprem pra poder ajudar e apoiar o canal nos próximos vídeos, tá bom? É isso. O link tá na descrição, gente. Obrigado pelo carinho sempre. E um beijo. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal, tá bom? A gente vai chegar a 200 mil inscritos. Então, se inscrevam aí no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho